O sonho de começar uma confeitaria é um sonho que muitas pessoas têm, mas nem sempre todo mundo tem um investimento inicial necessário pra abrir uma loja ou pra alugar um espaço e por isso você pode começar uma confeitaria direto na sua casa. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso, que foi o jeito que eu fiz, que eu comecei na minha casa antes de ter a minha loja. Então bora lá? Oi gente, eu sou a Carol, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como que foi que eu abri uma confeitaria na minha casa pra vocês conseguirem abrir também. Vão passar todos os passos pra você conseguir organizar, planejar, pra fazer isso da melhor forma possível e desde o início você já deslanchar a sua confeitaria. Então vamos lá! O primeiro de tudo, você vai planejar essa confeitaria. Você vai pegar um papel e uma caneta e anotar todos os seus sonhos, tudo que você deseja ali. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, pesquisar o que você acha mais interessante, uma confeitaria voltada pra bolos, uma confeitaria voltada à pronta entrega. Pesquisar mesmo com o que você vai trabalhar. Depois disso você vai pesquisar o seu cliente final, escolher seu público-alvo, saber com quem você vai trabalhar. Como que você vai fazer isso? Inicialmente, quando você começa a trabalhar com a confeitaria, seus primeiros clientes são sua família, amigos dos seus amigos, seus amigos, amigos dos seus familiares. Então você analisa ali quem são essas pessoas, qual que é o ciclo social delas, qual que é o tipo de produto que elas gostam de comprar. Analisa sim, que você já consegue ter uma ideia inicial do seu público-alvo. Depois disso você vai definir o seu nicho, que é o que eu te falei. Se você vai trabalhar com bolos de casamento, bolos de festa, produtos de pronta entrega. Porque se você quiser abraçar o mundo, não vai dar muito certo. Então já escolhe direitinho o que você for trabalhar. Se você quiser trabalhar com o delivery, eu tenho um vídeo aqui no canal que te ensinava o delivery do Zé. Pode ser na sua casa, onde você quiser, que está muito legal. E também um vídeo de como se cadastrar no iFood. Que é um vídeo para você tirar do papel o seu sonho do delivery e começar a trabalhar no maior aplicativo de entrega. Tá bom? Depois de já definir o seu nicho e também o seu público-alvo, você vai fazer uma pesquisa de mercado já direcionada. Então o seu público-alvo é mulheres de 35 a 40 anos. Aí você vai trabalhar com bolos de aniversário. Aí você já vai pesquisar empresas nessa área, para você conseguir, assim, já ter uma ideia do que elas fazem, como trabalhar, para você se espelhar mesmo dentro. O segundo passo é montar o seu cardápio e estabelecer como você vai trabalhar. Você vai trabalhar com encomendas? A pessoa tem que encomendar o seu produto antes ou você já vai ter pronto? Se for encomenda, com quantos dias de antecedência? Entendeu? Você vai trabalhar com delivery? Se for com delivery, vai ser através do aplicativo de entrega ou você vai ter um delivery próprio? Então, assim, já define como você vai trabalhar, né? E também o seu cardápio. Vou dar aqui algumas dicas de como definir o seu cardápio, que eu acho muito legal. No primeiro estudo, você não pode ter um cardápio muito extenso, não adianta você querer abraçar o mundo. Então, se for um cardápio enxuto, mais condições que você consiga agradar todo mundo. Então, aquelas opções coringas com kinder, ninho, nutella, ferreiro rochê e também aquelas opções mais cíclicas para quem gosta de limão siciliano, limão congelético e frutas vermelhas, limão congelético e frutas vermelhas, que é uma combinação muito saborosa. E também uma opção mais puxada para o meio amargo, com bolo de chocolate, todo chocolate tudo bem, bem amargo, que aí você consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo e ter um cardápio enxuto. Uma outra dica que eu dou tão bem para montar o seu cardápio é montar um cardápio fechado. Não deixar o cliente ficar escolhendo muito, porque cliente confuso não compra. Então, se você deixar o cliente escolher massa, recheio, cobertura, ele vai ficar muito confuso. Não vai saber como montar o bolo do jeito que ele quer, não vai saber se a combinação que ele está criando é boa mesmo. E aí, ele não vai comprar. Então, foca nisso, porque cliente confuso não compra. Uma outra dica que eu dou também é escolher bem as embalagens. Uma coisa que eu faço muito aqui na Show Cake, que funciona muito, é ter embalagens muito lindas. Por quê? Porque a pessoa primeiro come com os olhos. Então, você olhar um produto e ele está lindo, te dá muito mais vontade de comprar ele, entendeu? Então, invista nas embalagens. Não precisa ser embalagem personalizada. Cara, eu não comecei assim. Mas uma embalagem de plástico, com plástico transparente, com doce bem gostoso por dentro, sabe? Acho que vale a pena investir. Terceiro passo é fazer ficha técnica, precificação e definir quais equipamentos você vai precisar para começar. O que é uma ficha técnica e como fazer uma ficha técnica? Ficha técnica é quando você lista basicamente todos os ingredientes que você precisa para fazer aquele produto, para você conseguir padronizá-la. Então, se você tem uma receita de bolo maravilhosa em alta em xícara, já passa ela para gramas, para você conseguir, no futuro, quando a sua empresa já estiver grande, delegar essa receita para outras pessoas e ela sair igualzinha. E aí você já lista todos os ingredientes que você gasta, qual a quantidade que você gasta em gramas e o custo final que você vai ter. Então, por exemplo, você usa 450 gramas de farinha, o quilo da farinha é tanto, aí você passa a regra de 3, o valor da farinha gasta ali naquele bolo é tanto. Vou deixar um modelinho aqui para vocês verem. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre ficha técnica e como fazer, eu faço para vocês, tá bom? Eu quero muito falar sobre isso. Então, você vai fazer a ficha técnica de todos os seus produtos para padronizar e você entregar sempre um produto final perfeito para o seu cliente. E com essa ficha técnica, você vai precificar o seu produto. Então, você já tem lá o custo de todos os insumos. Você vai colocar também o custo da embalagem. Então, por exemplo, o seu bolo vai numa caixa. Você tem que colocar o custo da caixa. Ele vai embalado numa fita. Coloca o custo da fita. Ele vai com a etiqueta. O custo da etiqueta. Tudo tem que estar listado ali para você não correr risco. Você pode precificar de várias formas. Aqui no YouTube tem milhões de vídeos ensinando. E eu vou fazer o meu vídeo ensinando para vocês. Eu estou estudando para esse vídeo há muito tempo que eu quero ensinar de forma perfeita e muito clara para vocês. Mas você pode fazer da forma que você preferir. Tem gente que faz multiplicando esse valor por três. O que eu acho que funciona quando você está começando, que o preço bate muito. Mas depois, quando você já começa a ter custos fixos maiores, fica um pouco difícil. E tem gente que gosta de fazer repassando os custos fixos para cada receita. Que é o jeito que eu trabalho. Que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo. Não sei quando ainda, mas vai acontecer esse vídeo. Ele já está sendo montado. Eu vou ensinar para vocês como o preço ficar. Então você pode fazer dessas duas formas. Mas não deixe de precificar corretamente. E quando você estiver fazendo isso, dá uma olhada no preço da concorrência também. Não sabia. Mas, por exemplo, se o preço estiver muito abaixo, você sabe que você pode aumentar um pouquinho. Se ele estiver muito acima, você tem que analisar por que o seu custo está tão alto e se as outras pessoas não é tão alto assim. Tá bom? Depois de analisar a custa técnica, você vai ver se você vai precisar de pateleiras, espátulas, sacos de confeitar, tudo isso. Já faça uma lista para você ir no supermercado comprar, ou onde for, né? Comprar os equipamentos que você precisa para começar. Se você não tem muito investimento inicial, foque em receitas que não precisam de investimento aos equipamentos. Por exemplo, você pode fazer bolo com batedeira ou sem batedeira no método de adição. Então, se você quer fazer um bolo, mas você não quer comprar uma batedeira inicialmente, muda a receita do seu bolo para uma receita que não precisa de batedeira. Por isso, é muito legal você já dar uma olhada nisso antes de começar. O quarto passo é sair para fazer compras. Você vai comprar os insumos necessários para começar, né? Então, assim, leite condensado, leite, ovo, tudo que já está nas suas fichas técnicas. Então, você já faz uma pesquisa de onde está o lugar mais barato, onde comprar, se você pode comprar pela internet, se você vai ter que ir em tal distribuidora. Aqui em BH, eu compro muito da Nova Safra, que eles entregam em casa. Então, vale a pena você já ir olhando, assim, onde é melhor para você comprar esses insumos, tá bom? Quinto passo. Agora é a parte mais chata, que é a parte burocrática do negócio. Por quê? Apesar de você confeitar a Aria e ser na sua casa e você achar que você não precisa seguir algumas normas, você tem que sim seguir as normas, não visa, desministra, para você já entregar um produto muito limpo e muito certinho para o seu cliente, tá bom? Como que funciona isso? O seu local vai estar sempre limpo, organizado, você tem que trabalhar de toca na cabeça, sempre, em hipótese nenhuma, sem toca na cabeça, viu, gente? Máscara, hoje em dia, não precisa. O que acontece? Máscara está sendo recomendada, minha vez, que você trabalhe com outras pessoas para defender as outras pessoas, não por causa do alimento. Então, se você trabalha sozinha, não é necessário usar máscara, inclusive, é até melhor. Porque com máscara, a gente fica fazendo assim, eu adoro. E isso a gente esquece de lavar a mão, às vezes, e contamina o alimento. Então, foca aí. Mãos sempre limpas, ambiente organizado. Cuidado na hora de misturar os insumos. Por exemplo, você tem um bolo, aí você vai congelar ele. Eu fiz um vídeo aqui falando só sobre congelamento, vocês podem assistir, que vai facilitar demais a produção de vocês. Mas aí você vai congelar um bolo. Aí você coloca no freezer, junto, no seu freezer de casa mesmo. Aí tem uma carne lá. O cheiro da carne vai acabar contaminando o seu bolo, entendeu? Então, você tem que separar ali, dois espaços separados no freezer, para eles não terem contato. Também espaço separado de geladeira. Um armário separado só para os seus insumos de convidaria. Tudo isso é muito importante para você entregar um produto final perfeito para o seu cliente. Na hora que você estiver produzindo também, não deixa ninguém entrar na sua cozinha sem touca, tá? Porque vai ficar em cabelo e é muito perigoso. Toma muito cuidado nessa parte. Uma outra parte burocrática também, que é a abertura de um CNPJ. Mesmo se você for muito pequenininha e estiver começando agora, abre um mail. Por que você tem que abrir um mail? Porque desde o início você já vai dando crédito para o seu CNPJ. Você já vai rodando o valor lá, o que vai te dar o valor melhor no mercado. E outra coisa também, para você conseguir separar o dinheiro, tá? da pessoa física, da pessoa jurídica. A sua convidaria, desde o primeiro dia, ela já é uma empresa. Então, abre o CNPJ para ela, separa o dinheiro totalmente, anota tudo que você gasta, tudo que você recebe, faz um fluxo de caixa para você conseguir separar desde o início o seu dinheiro, o dinheiro da sua convidaria, que já define também uma retirada mensal fixa para você. Pode ser um valor ou uma porcentagem, quando você não sabe algo certo, quando você está começando. Mas sempre deixe um valor guardado para você reinvestir na sua empresa, tá bom? Sexto passo, que é o passo que eu, Carolina, mais gosto, que é começar a divulgar para o mundo a sua confeitaria. Agora você vai fazer todo mundo que existe, todo mundo que está próximo de você, saber que você está abrindo uma confeitaria. Não tenha vergonha, tá bom? Porque ganhar dinheiro a gente não tem que ter vergonha nenhuma. E comece a divulgar. Crie um Instagram. Para isso, você vai entrar no vídeo que eu falo sobre o Instagram. O Instagram é uma máquina de venda. Eu vendo, assim, 80% pelo meu Instagram. E sei que você também consegue. Crie um Instagram. Comece a postar no Facebook. Postar no seu Instagram. Pedir para as pessoas seguirem. Posta em grupos de WhatsApp. Posta onde você conseguir. Assim, grita para o mundo que você abriu uma confeitaria, tá bom? Não esquece disso. E o sete último passo é que tenha organização. Tenha desde o seu primeiro dia uma planilha de fluxo de caixa. Todos os seus pedidos anotados. Para você conhecer seu cliente desde o primeiro dia. Entender como a sua empresa está indo. Ser organizada desde o primeiro dia vai te dar a base para conseguir crescer. Se você não separar o seu dinheiro dos dinheiros das suas empresas. Se você não souber o que você está vendendo. Como você está vendendo. Se você está tendo lucro. Você não vai conseguir crescer. Então desde o primeiro dia seja muito organizada em relação a isso. Isso foi um erro que eu cometi. Eu não consegui ser assim no começo. Porque eu ia arrepender amargamente. Então assim, uma dica que eu posso dar assim para vocês. Muito importante é desde o primeiro dia seja organizada, tá bom? Não se esqueça disso. Porque é muito importante você conseguir separar o que é pessoa física. E o que é de pessoa jurídica. Para você conseguir visualizar a sua empresa. Entender a sua empresa. E saber como melhorar a sua empresa. E como crescer a sua empresa. Então assim, se é uma dica que eu tenho que dar para vocês é essa. E é um passo muito importante para vocês terem uma confeitaria em casa. Que vai virar futuramente uma confeitaria enorme e maravilhosa. Tá bom? Gente, é isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Com esses passos. Eu fiz fundo do meu coração. Com coisas que eu aprendi, né? Tendo uma confeitaria em casa. São coisas que eu deveria ter feito desde o primeiro dia. E como eu falei para vocês, algumas eu não consegui fazer. Mas hoje eu estou aqui na minha loja. Com o meu foodstruck. E com muitos projetos maravilhosos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal. Queria falar também que eu não teve vídeo na quarta-feira. Porque muitas coisas aconteceram. Inclusive, tem um ladrão aqui na minha loja. Com o bom dinheiro do nosso caixa. E aí eu fiquei essa semana muito desestabilizada, sabe? Muito tenso. Eu fiquei muito triste. E aí a gente teve que falar lá. Resolver essa burocracia toda. E aí por isso que eu não fiz vídeo na quarta-feira. Mas já estou de volta. Com os vídeos quarta e domingo para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.